Oi, a Sombra e o Bairro, sejam bem-vindos a minha pizzaria. Estamos aqui no dia 11 e vamos ver as novidades do dia de hoje. Seria a pizza a comida perfeita. Estudos afirmam que sim, então conta isso pra sua mãe que eu acho que ela não sabe disso, hein? Você vai mesmo comer isso? Estudo descobre que algumas combinações e recheios podem oferecer benefícios à saúde. Ah, entenderam a piadinha? Porque se oferece benefício à saúde, é melhor não comer, porque a gente ama pizzas. Do nosso patrocinador, Cadeados Look, está cansado das pessoas entrando no seu negócio sem que você esteja lá? Ligue para nós, para uma demonstração. Vamos ver, isso é tudo por hoje. Boa noite, boa pizza, boa noite, boa pizza. Deixa eu regar aqui minha prantinha. Oi, queria uma de peperoni. Bom, metade de peperoni e a outra queijo. Pode me ver uma bem passada? Beleza, amigo, vamos tentar fazer essa esquisitice aí que você pediu. Na verdade, sim, é muito simples pras pessoas pedirem. Eu quero metade de peperoni e a outra metade só com queijo. Não, mas tem que falar... Querido, explica direito isso daqui, tá? Que eu tenho problemas de compreensão. Agora a gente vai ter que passar essa pizza duas vezes no forno, tá, galera? Vamos dar aqui, ó, aumentar um set. Inclusive, joguei em live com vocês este jogo. Se vocês querem mais vídeos em live deste jogo, comenta aqui e deixa o like, né? Para você não se esquecer já. Vamos ver o que ele vai achar. Ah, ótimo. Gostei dessa pizza. Ela ficou meio feia, eu admito. Essa pizza ficou meio feia. Peperoni sem molho, corte em quartos. Beleza, peperoni sem molho. Só que a gente tá bom, né? Acho que ruim não deve ficar. Porque o queijo, gente, o queijo ele salva, né? Vocês não acham que o queijo ele dá uma salvada em tudo, assim? Ai, eu queria, assim, ó. Eu até tô com fome. Sabe, eu tô gravando à noite e ainda não jantei, assim. Tá me dando uma fome, eu quero uma pizza. Na descrição tem meu pix. Quem quer me mandar o pix pra eu comprar uma pizza? Eita, ele pediu em quartos, gente. Meu Deus do céu. Eu fiquei me mendigando aqui pra vocês e acabei esquecendo. Esta parece boa. Mas eu não tinha o acento, não tinha... Não buguei. Era uma pizza roxa de tão bom. Ah, desculpa, trocadilho sem graça. Uma pizza de queijo com berinjão. Eu imaginei, mas é sempre bom pedir. Porque vai que ele queria peperoni também. Porque tem uns abobados que pedem umas coisas e... Não explica direito. Eu achei ele bem simpático, então vou colocar bastante coisa. Porque eu sou dessas. Quem é simpático comigo? Eu sou simpático na montação da pizza. Agora, quem é rude comigo? Meu amigo. Vou cuspir na sua pizza. É isso. Como vocês podem ver, eu sou uma dona de pizzaria muito madura, né? Só que não. Deixa eu colocar aqui a sua pizza, senhor. Porque eu achei você simpático. Toma aqui, meu querido. Curtiu? Para ir com ousadinha. Onde nenhuma outra pizza antes foi. Esse deveria ser o slogan dessa pizzaria de outro mundo. Queijo e cogumelos. Juntos, fica estranho? Eu não sei. Se você não acha estranho, eu não acho. Você que tá pagando. Quem tem que achar estranho é você. Eu não tenho que achar nada. Eu só tenho que fazer o que você manda, beleza? Se você tá feliz, eu tô feliz. Se você tá triste, eu tô triste. É isso. Tá bom o acento de cogumelo, né? Eu tô achando que eu tô exagerando aqui nas montagens. Tô colocando muita coisa. Tem que colocar menos, viu? Esse forno, ó. Só me dá dor de cabeça essa coisa chata. Agora vamos cortar. Ele não pediu os pedaços. Ele não falou. Nossa, ficou ridículo os pedaços. Desculpa, amiga. Porque aconteceu uma coisa. É, é. Mas ele não queria só pizza de cogumelo? Amigo. Ouvi dizer que colocar queijo e marinara na berinjela deixa ela mais gostosa. Mas ao contrário, fica ruim. Marinara, aprendi na live, gente, que é o molho de tomate. Entendeu? Marinara. Eles fazem isso só pra te confundir, entendeu? É molho de tomate. Se você tá jogando, é molho de tomate. Beleza? Agora tá com a berinjela, né? Vamos colocar aqui. Acho que isso é o suficiente. Se não gostou, sai da minha pizzaria. Eu não devo satisfação pra ninguém. Mentira, eu devo pros meus clientes, né? Senão não teria dinheiro, não teria lucro. Acho que eu tô ficando meio louca da cabeça. Vai, preciso terminar essa pizza logo pra atender mais um cliente. Porque vai fechar. Vai, vai, vai. Vai, sai daqui. Vaza, 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 vaza. Legal. Obrigado. Tá, ele curtiu. Vai, vem. Próximo cliente. Próximo, próximo. Quero uma pizza com peperoni, mas também com calabresa. Beleza, beleza, beleza. Eu não vou deixar na velocidade rápida, não. Por quê? Porque eu vou contar pra vocês. Porque já acabou o turno, né? Caramba, eu não vou gastar dinheiro. Então eu vou só cortar aqui. Essa pizza não ficou feia, né? Ela ficou bonitinha, bonitinha. Tá aqui, me diz o que você achou. Sim. Isso aí. Amizade, você tem mais alguma pizza? Pera, me dá. Claro que eu tenho. Qualquer coisa. Ai, gente, a vozinha dele. Ai, me senti mal agora. Tá, vamos lá. Fazer uma pizza pro meu conchagrado. Não vou colocar tanta coisa assim, né? Vou colocar uma aqui, tchum, tchum. Uma calabresinha. Uma proteína, né, gente? Uma proteína. Tudo bem, que não faz tão bem pra saúde. Agora uns vegetais pra dar aquele equilíbrio. Não vou colocar muita berinjela, porque... Não sei se eu tô com bastante ou pouca berinjela. Não sei. O expediente do dia está acabando. Estamos com 200 dinheiros. Que delícia. Que delícia. Meu amigo, está aqui sua pizza. Obrigado. De nada, meu querido. Vamos ver. Travou? Ó, não acredito que o Good Pizza, Great Pizza travou no meu computador, gente. Ô, tá de sacanagem. Meu PC tá ruim. Ó, gente, se vocês quiserem também o Pix pra me ajudar a comprar um PC novo. Tô aceitando. Ó, hoje eu tive um regimento de 54 dinheiros. Mas os ingredientes usados foi 30. A gente tem que ficar abaixo de 30. Espalhe bem o molho e os sabores. Não quero, porque isso gasta muito dinheiro, tá? E eu deixei pra comprar com vocês azeitona e a cebola. Então eu vou comprar aqui com vocês. Comprando aqui. Reparo de trancas. Eita, estavam roubando a minha loja, viu? Tavam roubando. Só que eu não vou comprar agora, gente. Por que eu não vou comprar agora? Porque eu quero chegar ao 100 pra comprar. Eu tô naquela fase, sabe? Guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. Então eu não vou comprar agora. Vamos pro dia seguinte? Eu acho que ninguém vai me roubar, né? Eu espero. Ó, mais um dia aqui com a aguinha. Zá. Ai, não. Chegou a bobada. Que dizer pizza? Pizza de peperoni. Eita, porque se eu falo, eu quero uma pizza de peperoni e não usar a sua palhaça. Ô, tá achando o quê? Que eu tenho cara de adivinhação? Sua mãe de ná que adivinha as coisas? Qual o sabor de pizza você quer? Tá de palhaçada com a minha cara mesmo, viu? Ó, tem uns clientes que dão vontade de dar uma bofetada na cara pra ver se aprende a ser jeito. Eu vou comprar aqui rapidinho pra gente já pegar vários clientes, ganhar dinheiro. Porque eu preciso chegar no 100 pra reparar ali os meus cadeados e não ser roubada, né? Tá aqui sua pizza palhaça. Valeu. De nada. Só 50 centavos de gojeto? Hum, tá bom, tá bom. Só cebola aí. Se puder. Mais nada. Só cebola, se puder. Mais nada, gente. Ela que falou só cebola e mais nada. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo que eu vou tomar muito naquele lugar. Então, eu vou colocar mais cebola. Gente, ela falou só cebola e mais nada. Se ela tiver falado só cebola, aí eu teria... Não, mas eu acho que eu vou tacar um... Não, eu vou tacar, gente. Desculpa, eu vou tacar ali. Cadê a pizza, gente? Eu vou tacar e eu passo duas vezes. Não faz mal. Cadê a pizza? Ai, não dá. Vai assim. Eu vou ter que fazer um reembolso. Eu sei que eu vou ter que... Ai, eu entendi... Ah, agora eu entendi o que ela quis dizer. Mais nada de recheios. Não que mais nada de molho. Pizza razoé, viu? Pelo menos eu não precisei fazer reembolso, eu acho. Azeitonas em tudo. Sem molho. Valeu. Você aí, ó. Foi bem direto. Gostei. Sem molho. Quase tava colocando molho. Acho que o problema não são os clientes. Sou eu mesmo. O que ele falou, gente? Azeitona, né? Azeitona. Uma pessoa pede pizza só de azeitona e queijo. Ai, eu não sou muito fã de azeitona, gente. Eu não curto muito. Oh, acho que tá suficiente aqui, ó. Quem mandou eu escolher esse tipo de recheio? Deve ter escolhido um que dá mais volume, caramba. Não vou encher de coisa aqui, ó. Tá aqui pra você. Seis pedaços. Nossa senhora. Eu corto muito bem, né, gente? Tá aqui, minha querida. Poderia ser um pouco melhor. É, concordo com você. Como pizza com alegria. C-P-C-A. Não, não entendi. Tá, querida? Cebola, peperoni, calabresa e azeitona. É o que eu tenho que aguentar, gente. Eu acho que eu vou me aposentar. Eu não sei. Porque eu não sei se eu aguento mais essas pessoas loucas. Eu não aguento, tá? Calabresa. Espero que seja na pizza inteira. Você não queria metade, né? Eu espero. Tá, peraí. Calabresa. Nem lembro. Peperoni e azeitona. Hoje, pelo jeito, o meu lucro vai ser zero. Porque eu demorei 10 anos pra fazer a pizza dessa querida. Vamos pagar aqui, ó. Ai, gente. É 5 latardo. Ah, não vai dar mais tempo de atender muita gente, não. Tô revoltada. Tô revoltada, tá? Vamos entregar pra pizza pra essa garota. Tá, isso é a pizza querida. Meio bagunçada, mas tudo bem. Você pediu 30 coisas na sua pizza. As coisas ainda estão uma bagunça. Não tenho dinheiro. Pode me ajudar? Obrigada de verdade. De nada, meu querido. Vamos fazer uma pizza pra você rapidinho? Tchon, tchon. Não vou fazer muito perfeita, gente. Porque eu também não sou caridade, sabe? Eu adoro esse povo. Me sinto mal por eles. Mas como eu falei, eu não sou caridade. Ainda não consigo ajudar todo mundo que eu quero. Vamos passar aqui no forno rápido. Tchon, 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 tchon. Porque eu preciso atender mais clientes. Senão meu dia vai ser um lixo hoje. Porque eu não vou ter ninguém. Sabe aquela segunda-feira que dizem que pro comércio é horrível? Então, essa é a minha segunda-feira. Tá aqui sua pizza, meu querido. Tchau. Obrigada de nada. E vem. Próximo. Próximo cliente. Meia peperoni e meia cogumelo. É assim que é. Duas fatinhas. Tá bom. Meia peperoni e meia cogumelo. Duas fatias. Tá bom. Duas fatias. Você, apesar de não gostar de cogumelo, não gosta de cogumelo, não gosta de azeitona. É uma loucura, vai. Passa. Passa aí, rapidinho. E, gente, eu vou conseguir pegar mais um cliente, eu acho. Ai, que droga. Tá dois pedaços. Vai, 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 vai. Vai que eu consigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu recomendaria essa pizza, seu amigo. Beleza. Sai, 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 sai. Próximo, próximo, próximo. Próximo. Não deu caramba. Que ódio. Hoje nós ganhamos 49. Porém, tivemos um lucro de 21. Beleza, né? Não tá aquela coisa maravilhosa. Mas tudo bem. Ó, tem melhorias que eu posso fazer. Amigo, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu vou ter que fazer esse reparo de trancas? Ah, não. Até agora não aconteceu nada, gente. Até agora eu não fui roubada. Então eu não vou fazer o reparo de trancas ainda não, tá? Até eu ser roubada. Quando eu for roubada, aí eu faço. Ah, não. Ladrões roubam peperolhos e pizzaria desprotegida. A polícia investiga, tá? É a minha pizzaria, gente. Não sei se vocês reconhecem, mas é a minha pizzaria. Eu deveria ter comprado cadeado. Eu tinha dinheiro. Só que eu pensei, pô, se a gente já passou ali dois dias sem nada acontecer. Pensei que não ia acontecer. Eu tô revoltada. Aí já começou o dia no quê? No negativo. Ei, você não precisa de dinheiro pro seu negócio não, né? Haha. Sorte sua, eles só pegam 10%. Nossa, me humilhou aqui. Quero uma pizza de nabo. O quê, querida? Não temos. Ah, isso. Cebola na pizza de cebola. O que que tem a ver? Nabo com cebola, mulher. Pelo amor de Deus. É cada coisa, gente. Eu tô ficando estressada com esse povo. Tô com vontade de pegar. Vem aqui e faz sua pizza, sua louca da cabeça. Vem aqui, sabe? Uma pizza self-serve. Se a massinha já tá pronta. E não é uma coisa meio assim. Vou comprar, né? Pra dar um up ali nas primeiras vendas. O negócio do fogão. Mas eu tô revoltada com esse povo. Eu acho que eu coloquei pouca cebola. O que que vocês acham? Tô achando. Ela vai reclamar. Tá aqui. Sim. Sei lá. Ela falou sim. Acho que não tá tão ruim assim, né? E aí? Você sabia que os antigos egípcios podem ter cultuado cebolas no formato esférico se os anéis concêntricos podem simbolizar juventude eterna? Hum, interessante. Ela quer pizza de cebola. Eu esqueci de pedir se era cebola, só que ela queria, né? Bom, espero que seja, né, amiga? Porque eu esqueci de pedir. Eu só fui no ok. Bom, vamos colocar mais cebola, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Era assim que eu fazia antes. Eu vou colocar uma aqui, uma aqui. Beleza. Ih! Aí são duas da tarde, tá? A gente tá indo ok. Tá indo ok. Corta em seis fatias. Gente, espero que seja essa mesmo que ela queira. Sério, porque se não, vou ficar muito triste. Essa pizza parece boa. Tá. Eu achei que era o que ela queria, né? Só não ficou perfeita a pizza. Metade com azeitona e metade com cebola para mim. Borda escura. Borda escura significa passar duas vezes no forno, né, querida? Acho que é, né? Metade azeitona e metade outra eu já esqueci. Cebola, né? Eu só vou checar rapidinho. Ó, eu fiz um truque, ó. Pega e pausa. Aí não gasta tempo pra eu ler. Mas era isso que eu falei mesmo. Metade cebola, metade azeitona, sabe? Então era isso. Uma pizza vegetariana. Tá, então taca aqui. E já tá acabando o meu forno. Pelo menos consegui atender três pessoas. Ó, a pizza de cebola tá fazendo sucesso aqui. Vocês não tão achando? Toma. Você não pode vender uma pizza faltando tanto azeitona. Ai, eu esqueci de passar também duas vezes. Nossa. Eu esqueci de passar duas... Não, pera aí. Eu vou ter que falar agora. Meu Deus, eu fiz tanta coisa errada. Pouca azeitona, segundo ela. Pra mim tava ótimo. Não precisa ter muita azeitona, gente. Pizzas de azeitona tem uns pedacinhos. Beleza. Tá bom. Gosto dela. Mas o pior. Eu não passei duas vezes na porcaria do forno porque eu esqueci. Fiquei afobada. Queria dinheiro e me esqueci. Me ferrei. Estou aqui apenas a negócios. Posso pedir uma meia calabresa e meia cogumelho? Pode, meu amigo. Pra ele eu vou caprichar bem. Por quê? Porque ele acha que me engana. Gente, ele é um crítico. E ele vai aparecer na TV. Então assim... A pizza dele vai ser perfeita. Ó, bastante recheio. Meia calabresa. Ó, vamos fazer bem no meio. Não é que a gente faz as coisas ruins pros nossos clientes. Mas é que pra crítica, né? A gente tem que fazer mais caprichado e tudo mais, né? Porque eles são chatos. Já os clientes, eles aceitam umas porcaria mais de boa. Acho que assim tá bom, né, gente? Ai, eu vou colocar o forno aqui, ó. Pra ele não ficar com ódio de mim. Vai, vai, forno. Vai. Será que é pouca calabresa, gente? Estou achando que é, viu? Ó, ficou bem bonitinho os cortes aqui. Interessante. Eita, ele fez caralho. O que rolou aqui? Ele fez uma cara feia e eu perdi dinheiro. Ele vai me detonar. Mas ele não pediu cebola, gente? Meia cebola e meia peperô. Ele pediu peperônia e o calabresa. Ai, meu Deus do céu. Podem me ver uma pizza vegetariana, por favor? Fala direito. Uma pizza vegetariana precisa de todos os ingredientes que sejam vegetais, frutas e cogumelos. Aí, não esquece de pôr molho de queijo. Beleza. Vegetariana. Tá bom, entendi. Me deu uma aula aqui, né? Ai, eu tô me sentindo uma burra. Acho que eu não vou mais jogar esse jogo. Tô me sentindo mais inútil. Tá, vamos tacar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Como é bastante ingredientes pra ele não falar que é bagunçado, vou colocar um em cima do outro, né? A menina, ela falou que tava tudo bagunçado. Aquela palhaça. Que é coisa bonita. Vá no restaurante cinco estrelas. Nem sei se existe. Aqui é uma pizzaria de família, tradicional. Não importa a beleza. Aqui importa o sabor, tá? Sua palhaça. A menina nem tá aqui brigando com o cara. Coitado, meu Deus do céu. Coitado. Nem merece ouvir essas coisas. Ele só pediu uma pizza. Ele nem falou nada de aparência. E assim ficou. A pizza do nosso querido amigo. Valeu. De nada, amigo. Hoje o dia foi uma droga. O seu valeu fez meu dia. Pode me ver de duas pizzas com aqueles tomates roxos grandões? Corte todos em quatro fatias. Gostaria dela bem passada. Tá, explica aqui o que é os tomates roxos. Ah, tinha um nome estranho que era mesmo berinjela. Ah, eu nem consegui atender o cara. Eu ia atender ele, jogo. Ai, meu Deus. Prejuízo com roubos, tá? Beleza. Tive um lucro de seis reais hoje. O dia foi péssimo, moço. Nos primeiros dias até que foi ok. Mas aí a gente foi roubado. Aí o crítico odia a nossa pizza. Eu tô até com medo do que ele achou. Gente, próximo episódio eu vou mostrar o que ele achou da nossa pizza. Com certeza ele achou horrível. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô muito triste pra falar a verdade. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou ainda nessa e tchau!